Música 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 Bem, todo mundo pronto, gente? Música Foi difícil? Muito pouco ou médio? Muito Tem que ser fingir Música Então, o que eu vouendo agora é que cada um, cada grupo Eu ia vir aqui na frente e apresentar o que que, qual é a metodologia que vocês pensaram diante do seu gênero. Quem quer começar? Não, a gente é financeiro. Financeiro, quer começar? Vai. Então, é. Sumemos. Ó, e agora, galera, é o seguinte, o que você vai falar, cada GT vai começar a entender, porque depois lembra o que eu falei, que no final a gente ia ver o que que ia juntar no quê, que é onde vai pegar o fogo, a gente vai ter a discussão, vai brigar, vai te garantir no final a ação que vai rolar. Então, fiquem atentos aí, que as discussões comecem. Bora. Ah, fala. Desculpa. Bom, por ser complexo, né, a gente não tem algumas ideias, alguns elementos do uso, no geral, a gente pensou numa estrutura simplificada, assim, para o financeiro. Então, a gente pensou em dois momentos, um que é para a materialização da ideia mesmo, e a gente pensou num recurso que seria o crowdfunding, que é para você levantar recursos para poder materializar essa ideia, que é um outro passo que seria para a realização da ação mesmo, propriamente dita, que aí seria parcerias para serviços, e aí, seja mais quais foram, para produtos, né, para produtos, né, que a gente vai utilizar na ação e para apoio de especialista para desenvolver algum serviço e tal. A gente teve algumas ideias para poder construir, assim, no caso da materialização da ideia seria, sei lá, um exemplo seria utilizar recursos para produzir uma camiseta que vende uma ideia, né, mas para levantar recursos para a ação, né, para a ação. Para a parceria, aí vai depender muito da programação, enfim, da comunicação, para a gente se dirigir a determinados parceiros ali, para conseguir algum produto, algum serviço, e o apoio especialista para desenvolver, sei lá, um design para a ideia, ou um site, enfim, a estrutura está nessas duas etapas. Ou um médico que precisa ir junto, ou um assistente social que precisa ir, então a ideia é fazer parceria com algum profissional, que a gente é disposto a noar o seu tempo, ou no caso de produtos e serviços, por exemplo, a gente vai precisar de cartulim, né, fazer uma popularia, alguma coisa, atento ao que foi passado, né, de que a gente não se mistura com empresas ou com editais, então a gente não pegaria nenhum dinheiro, a gente faria parceria, a gente precisa de cinco cartulinas brancas e três mexigas vermelhas, então a gente pegaria só isso mesmo. Aí vai depender muito da ideia mesmo, porque a gente precisa ter uma ideia para poder ir atrás de um recurso específico, assim, por isso que a estrutura é língua, assim, a partir desses dois passos que seria, assim, a materialização da ideia e a ação propriamente dita, a gente inserir. Então, partindo, também partindo da proposta, é divulgar esse conceito para que venha o recurso através do caso pranto. Caso, peraí, tem a proposta de recompensa para quem está investindo na ideia. Posso colocar um? Alguém quer? Antes de mim. Alguém quer colocar algo? Não? Ninguém? A gente vai colocando o que vai apresentando, né, vai modulando mais ou menos, sabe, o que ele tem, a proposta, a proposta vai crescendo, acho que a forma de produção está bastante. Agora uma pergunta que eu tenho que fazer. Em cima do que eu coloquei lá, do que a gente colocou no case, que a ideia era também envolver a escola pública, a galera do crack, o posto de saúde, a polícia, vocês não pensaram em nada? Pensando na questão do financiamento, dos recursos, o que vocês conseguiriam nesses equipamentos? Não, porque a gente precisa dar o pessoal de articulação para poder... Mas vocês não pensaram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tipo, a gente poderia pegar um espaço da escola, promover alguma ação para arrecadar um tempo. Ou a gente poderia ir no posto de saúde e conversar com o grupo de, sei lá, de bem-estar e felicidade e pensar com eles, tipo, conseguir um recurso na galera do entorno, uma vaquinha. Porque os moradores, a gente pode pegar dinheiro e tal da sociedade civil, não de empresas. Então, a gente pensou, isso não exatamente com os profissionais, a gente pensou em outros, mas para materializar a ação mesmo. Claro que eles estão aqui, a gente coloca serviços, profissionais, produtos, mas aí vai depender muito do que a articulação... Vocês pensaram em voluntários, por exemplo. É... Boa! Sim? Sim. Então, deixa eu ver aqui. Mais alguém? Tem algo a perguntar? Falei, gente. Fechou, então? Eu tenho. Nice. Quando você vai pegar alguma parceria com uma loja, eu não sei, vê certinho, de certo? Adquirir produtos que vão usar nas ações, ao invés de comprar. Normalmente, quando a gente vai pedir isso para alguma loja, para alguma coisa, eles vão pedir uma recompensa ou uma outra partida. E que o que a gente conhece hoje em dia, normalmente, é colocar a marca deles no material de divulgação. E vocês pensaram no que oferecer para essas empresas? do que vai ser, se vai ser colocar marcas e todo mundo, se está ok, colocar marca, material? Acho que isso foi em não oferecer nada, assim, na verdade. Não, assim, considerando que vou pedir, sabe, uma quantidade ínfima para a loja, uma coisa pequena, pensando na ação, a gente tinha pensado em não fazer nada. Pro crowdfunding, né? A gente tinha pensado em recompensas de camiseta e tal, que o gasto estaria ali junto com o já previsto do que a gente tinha criado. Mas para lojas, a gente não tinha pensado. Não porque, considerando as lojas pelo entorno, ali na praça, que a gente fosse passar ali, alguma coisa seria mais no sentido, assim, de comunidade. Mas a gente não pensou ainda nada não. O convencimento é a partir da ideia, assim. Mas aí a gente precisa da ideia. Então, só para recapitular aqui, para ver se eu perdi algum pedaço. Então, o GT Financeiro definiu o que? Se ele teria um financiamento coletivo, parceria para serviços, produtos e apoio de pessoas, voluntários. Então, parceria com o profissional do entorno para garantir materiais. Isso? Isso é tudo junto. Ah, é tudo junto. Então, aqui junto vai tudo. Agora, aqui eu não lembro o que eu comecei, mas aí eu não sei. Utilizar aí o traço, o que eu coloquei aqui? Venda. É, venda de camisetas. Qual que era essa parte que eu perdi? Ah, então, o crowdfunding, a gente usa para vender a ideia e a parte dela também. As recompensas. Ah, então peraí. Então, aí se liga a Deus. Recompensa. Tá. E aí, voluntários? Então, tá, acho que é... Fechou? Mais algo a acrescentar aqui? Alguma coisa do financiamento poderia estar ali acionada ao tema de mobilidade? Então, depois que a gente conhece a programação, aí a gente ia ligar o tema. Tá. Não, mas tá. É que eu quero. Bora lá. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.